Olá, a terceira turma do STJ decide que servidor público reintegrado não tem direito a receber auxílio transporte e adicional de insalubridade relativos ao período em que esteve indevidamente afastado. A decisão foi tomada após uma servidora do INSS que teve a demissão anulada, pleitear em juízo o pagamento de todas as verbas a que teria direito durante o afastamento ilegal. Para o relator-ministro Sérgio Coquina, os benefícios devem ser excluídos dos valores devidos à servidora porque ela não esteve submetida a trabalho em local comprovadamente considerado insalubre, nem tampouco arcou com despesas de transporte no trajeto. Residência, trabalho, residência. Já outro recurso que chegou na terceira turma foi interposto pelo banco Bradesco Financiamentos, que alegou que não haveria necessidade de escritura pública para a celebração de contratos com o idoso analfabeto. Ao negar provimento ao recurso especial do banco, o relator-ministro Vilas Boscueva observou que, embora o analfabeto tenha plena liberdade para contratar empréstimos consignados, é preciso exigir que essa vontade seja manifestada por escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo por ele, na presença e com a assinatura de duas testemunhas, condições indispensáveis para superar as desigualdades entre os contratantes. E ao julgar conflito de competência, a terceira sessão do STJ decidiu que o crime de injúria praticado na internet, por meio de mensagem privada que só é vista pelo remetente e pelo destinatário, se consuma no local onde a vítima toma conhecimento da ofensa. Segundo os autos, a pessoa recebeu áudio pelo direct no Instagram com conteúdo ofensivo. A relatora-ministra, Laurita Vaz, lembrou que a jurisprudência da corte considera, na hipótese de delito praticado pela internet, que a consumação se dá no local onde o conteúdo ofensivo foi incluído na rede. Mas esse entendimento se aplica apenas aos casos em que a publicação pode ser visualizada por terceiros. E esta não era a situação do conflito analisado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!